A CIDADE NO BRASIL Então minha alma entra em Teu sublime altar Me sinto como um anjo a Te glorificar Pois Tu és poderoso Senhor Pois Tu és o Altíssimo Deus Pois Tu és e serás meu Senhor Pois Tu és para todos a paz E quando a Tua glória desce sobre nós Sabemos as razões dos nomes que Tu tens Porque sem merecer nos amas tanto Deus Tu és maravilhoso e a todos eu direi Meu Xavai Tu dirás o Senhor Ele dirás o Altíssimo Deus Elohim E serás meu Senhor Shalom Shalom Para todos Pai Pai Eterno Deus Glorioso Criador Criador Da terra e mar Céus e terra O glorificam Seja exaltado Jehová 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 Deus 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 Poderoso Que salva o Seu povo Euxhadai Poderoso Senhor Habita sobre os homens Habita sobre os anjos Elion, o meu tíssimo Deus És o Deus dos que passarão És o Deus a quem eu sirvo Elohim, o meu Deus e Senhor Que vai cessar a guerra Dos homens dessa terra Chamou para todos a paz Eu te adai Eu te adai Poderoso Senhor Elion A vida sobre os anjos Elion, o meu tíssimo Deus Elohim És o Deus a quem eu sirvo Elohim, o meu Deus e Senhor Shalom Que vai cessar a guerra Dos homens dessa terra Shalom Para todos Mas 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 Amém.